Eu só espero que eu esteja enquadrando a gente aqui Que é a primeira vez que eu uso essa GoPro aqui Mas vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Tá pegando a gente, o Celta, a coisa toda Tá bom Então partiu minha primeira trilha Vamos ver como é que eu vou me sair Oi Decidi que vou registrar minha viagem Pela primeira vez Registrar não Registrar em vídeo, né Porque normalmente eu faço tudo no meu snap Eu faço tudo no Instagram Mas dessa vez eu vou fazer em vídeo Ver se funciona Eu já comecei mal Porque me falaram que eu tenho que filmar com a câmera de trás Do iPhone eu tô com a câmera da frente Porque eu sou um aprendiz Então a chance de eu acertar a minha cara E não filmar a cara dele enquanto eu tô falando É quase nenhuma Estamos a caminho da chapada dos viadeiros Vou fazer o que eu mais gosto de fazer na vida Que é conhecer um lugar novo E vou levar vocês comigo Tomara que eu consiga registrar tudo Tomara que fique bom Você erra é amor Oi Por favor, para a sua segurança de todas Deixe livre acesso aos corredores e saídas Eu tô tão focada em conseguir documentar essa viagem Que fui atrás de uma GoPro E não sei usar Olha ele aqui, ó Lendo, lendo Como fala? Um negócio de explicação Dando o Google pra fazer o negócio certo A gente vai chegar lá A gente vai chegar lá Toda vez que eu venho Fico com medo da minha mão Tá aqui Agora a gente chegou tarde Que a gente vai comprar umas coisinhas pra GoPro A minha e a dele Mas eu sempre fico apavorada na esteira Da minha mão ter vindo Primeiro dia de chapada E eu tô com um problemão aqui desde que eu cheguei Que toda pessoa que eu conheço Todo local eu sento e falo Me conta qual que é a sua cachoeira preferida Qual cachoeira eu não posso perder Porque aqui na chapada são mais de 150 cachoeiras catalogadas Cada um me fala o nome de uma cachoeira Completamente diferente da outra Que não tava na minha lista Porque eu cheguei com o roteirinho programado Fiz reunião com o meu guia ontem Pra ver se ele aprovava as minhas escolhas Pra ver se tava faltando alguma coisa E ainda assim eu continuo ouvindo nomes de cachoeiras Que não tão na minha lista Então agora a gente tá aqui na trilha indo pras almérsicas E eu parei pra mostrar Essa planta Que é uma planta clássica do cerrado brasileiro Que é chamada de canela de ema Mas a característica principal da canela de ema É que ela é uma planta que cresce em média Um centímetro por ano Ou seja, essa aí é idosa É idosinha Elas são as vovozinhas do cerrado Essa aqui tem aproximadamente uns 170 anos Mentira E ela tem uma característica também Que se você botar a mão nela assim e descer Sua mão enche de espinha Mentira Então não toca na vovozinha Na verdade não toque em nada né Que a gente tá invadindo a natureza Vamos preservar né É isso aí É isso aí E agora são quantos quilômetros É a cachoeira mais alta Que a gente vai ver hoje Que tem uns 45 metros de altura A gente vai enfrentar agora A primeira subidinha Que a gente tem aqui Vamos pelo lado de cá Que é um pouquinho menos Por isso que é bom ter guia Entendeu gente Que daí você vai ter a ajuda dos universitários Pra pegar o caminho mais curto O caminho mais fácil Se aparecer uma cobra Vai ter alguém pra te ajudar Agora que além de tudo isso Quando termina o dia Você fez um novo amigo A trilha é bem 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 tranquila Os dois estão caçando cristais Aqui ó Garimpando Diz que pela chapada inteira Tem cristalzinhos né Mas assim Os pequenininhos Só aqui são bem Isso Mais aqui mesmo Olha que coisa fofa Coisa mais linda do chão Muito lindo aqui Tem lugar ali A galera pula E esse é um dos lugares Onde rola Aventura segura Mas o turista pode fazer ou não? Faz com certeza E é engraçado que a gente pensa assim Alméscegas De onde vem esse nome né Alméscegas Tem gente que vem pra cá e fala Almôndegas O nome derivaria Daquela planta Chamada alméscar Que pode ser almíscar Eu imagino que alguém falou alméscar Aí alguém falou alméscegas Como alméscegas Isso aí que virou alméscegas Agora a gente vai pra alméscegas Dois Trezentos metrinhos Até as alméscegas Dois Uma laje bem gostosa Pra deitar Pra pegar o sol E uma piscinona grande Pra nadar também Uns lugarzinhos pra pular Só porque eu falei pro Ivan Que eu não queria ver cobra A gente desceu do carro Que a gente achou uma mini cascavel Olha lá Alguém atropelou ela Andou embora da alméscegas Dois Bem tranquila a trilha Água gelada Muito gelada Você gostou de ir ao alméscegas Um e dois Muito legal Muito Só a cor do meu tênis já Chegando na tirolesa A gente vai saltar dessa corda De uma montanha pra outra É tudo na mesma fazenda A São Bento Alméscegas 1 e 2 E a tirolesa Olá, tudo bem? Qual que é o seu apelido Que você me falou agora há pouco Antes de eu começar a gravar aqui É que o meu nome é Marcelo Mas o pessoal me chama muito de Socorro, mentira daqui Vai, me dá aí a metragem Então, a tirolesa tem Oitocentos e cinquenta metros de extensão Sem metros de altura Um minuto e meio de voo De lá de cima até aqui embaixo Eu fico tentando me colocar na câmera Mas eu ainda não sei O que filmagem desse Certificado pelo Inmetro Então é tranquilo Vai criança Você não tem que fazer nada Eu vou cuidar de toda a operação Só gritar Outro dia pensei que ia fazer um boca a boca na vovó aí Não rolou Vamos soltar e parar de falar Porque se ele continuar falando essas coisas Eu vou desistir É oitenta reais por pessoa Paga antes, né? Vamos negociar aquele desconto, né? É, que vai que não chega Já tá pago ali E o pai, mãe, irmão, ó Amo vocês Qualquer coisa que acontecer Foi bom enquanto durou E amo vocês Partiu dia dois Hoje a gente vai pra Couros Complexo de três cachoeiras gigantescas Estou muito ansiosa Dicas que eu já vou começar a dar Eu gosto de body Porque não gosto disso do Bikini cair na cachoeira Tênis E muito protetor solar E água na mochila Sempre Porque a gente passa muita sede Que a gente faz muito exercício E aí a gente está Qual a luz de estrada? Cachoeira Caminhando pros couros Na verdade a gente passou a primeira Complexo de três O comecinho da caminhada Era difícil pra caramba Então não deu pra filmar E agora a gente vai começar pela mais longe Que são dois quilômetros e meio Pra chegar Pra tentar pegar ela vazia Tá gelada? Tá gelada O que acontece quando eu tenho que atravessar de lá pra lá Nadando Nadando fundo 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 E uns sete metros Bora Tá tranquilo Não tá gelado Tá uma delícia Só que não Mentira Tá uma delícia A gente chegou muito cedo Não tinha ninguém ali Agora tá cheio Agora a gente tá indo explorar Do lado de trás Outras duas quedinhas que tem Vencemos Tô bufando Porque a volta Porque a volta dos couros É subida 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 pedra Não sei o que Não sei o que Mas assim É a coisa mais maravilhosa Gigante Descansa A ilha da cachoeira De Santa Bárbara Dizem que é a mais linda A mais transparente Depois desses nossos quatro Ai que lindo Quatro quilômetros Caminhando A gente vai chegar lá Ai meu Deus Vale cada segundo Olha ai Olha a cor Não dá pra ter noção Tem que vir pra entender A cor dessa água Não tem como A coisa mais maravilhosa Nosso último dia inteiro aqui A gente vai Pro parque nacional Tô com meu tenizão Biquinão Tenizão Que o calor tá de matar Não sei ainda quais cachorros A gente vai ver aqui Porque tem várias Vamos ter que escolher duas Ai você entra no parque Já tem um mural Pra você escolher As caminhadas que você vai fazer Aquela ali é uma de três dias Tipo tem que dormir no meio do parque Eu quero fazer Um dia Vou dar pra fazer Eu acho que a gente vai nessa aqui Então são dez quilômetros de trilha De cinco a seis horas andando E a gente tem que ir seguindo O amarelinho Você não paga nada Pra entrar no parque A gente vai fazer a trilha Que eles estimaram em seis horas Só eu e ele aqui no meio do mar A gente nos mata hoje Como diz a Mica Eu adoro me enfiar Umas provas do líder Com ele Olha lá Ele já tá lá Sem paciência Saindo da trilha Pra ir ver se aquilo ali É um cristal Se é prova do líder real Toda hora é isso Seguindo as setas no chão Acalamos de parar no mirante Vai ter de cima Asfalto 120 120 metros de queda A gente tá indo pro Vale da Lua Pegamos toda essa estrada aqui E agora eu vou para a estrada de terra Tudo você pega um tempão de asfalto E depois tem que andar um tempão de terra São 1.200 metros Eu vi uma hora e meia de trilha pro Vale da Lua Vamos ver quanto tempo a gente vai fazer A gente não pode demorar muito Que daqui é banho e aeroporto São todas essas rochas Em cima d'água É super perigoso aqui Tem que tomar muito cuidado Porque qualquer tropeço Você pode cair num buraco Se machucar Ó, tá vendo ali embaixo Tem um buraco que é água Hoje eu nem vou chegar muito perto Que eu sou cagona Onde ele tá? Eu falo pra tomar cuidado Mas ele não tá nem aí Tá dando medo até de girar Lá é onde ele se enfia Tem necessidade? Ele desceu Ele se enfiou lá de baixo Pra mergulhar no negócio E ele não aparece Não dá sinal de vida E fica aqui ó Nervosa esperando Igual mãe Rezando Como é triste A hora de partir Gente, sério Foi muito bom enquanto durou Tomara que eu tenha me saído bem Como videomaker Que vocês tenham gostado do resultado Eu me diverti muito Esses dias Na Chapada Foi muito mais do que eu esperava Quando eu viajo pra um lugar Eu pesquiso tudo sobre o lugar Então eu já chego meio que Com uma expectativa formada Já mais ou menos sei o que eu vou encontrar E eu consegui ser surpreendida Assim, tipo O tamanho A magnitude das cachoeiras Sabe assim Ainda é mais do que o que a gente vê Em foto Foto de amigo Instagram, internet e tal Tomara que vocês tenham conseguido entender Um pouquinho Do tanto que foi essa viagem Aí gente Olha o que a gente tá sendo agraciado aqui Não, vou terminar o vídeo falando com essa vista aqui atrás Prefiro que vocês vejam o pôr do sol Do que me vejam Então é isso Eu tentei levar vocês comigo mesmo Se vocês tiverem se divertindo Me fala aqui nos comentários O que vocês acharam O que vocês querem ver Porque a ideia é trocar com vocês Só por isso que eu tô com essa câmera ligada aqui Afinal de contas a vida dividida tem muito mais graça Tomara que vocês tenham se divertido Só um pouquinho do que a gente se divertiu Beijo grande E até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí